Pegou-me assim pela orelha aqui, levou-me lá para fora e ele me dar uma salve daquela das boas que ele merecia. Estava-me a agarrar muito, só que... Depois de manhã, o Sr. Vitor apareceu morrido no meio da rua. Santa Bárbara. Eu quero que você vá acabar o serviço que o Gonçalo começou. Mas pense nisto, mas acho que foi uma armadilha. Nada vai ficar por investigar, tudo vai ser analisado ao milímetro. Então ele vai ver que eu não tenho nada a ver com esta morte. Simões, leve o Sr. Gonçalo para a sala, por favor. Desculpa. Santa Bárbara. Amanhã, na TVI.